One Piece é o vídeo de número 220 de perguntas e respostas. Olha quanto conteúdo a gente tem de teoria só de One Piece que não é o Blue. E o mangá promete essa semana. Não tivemos mangá semana passada, mas a premissa é que o Sanji enfrente o Page One com o seu traje. Será que a galera do QGI do Twitter vai perguntar sobre isso aí? Ou será que a galera tem outras dúvidas? Não importa quais sejam, iremos comentá-las e tentar elucidá-las com a nossa visão aqui. A nossa experiência de 6 anos de canal aí falando de One Piece. Então vamos embora agora! E você lembre de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. E também de visitar o site que tá aí na descrição. Regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes. E também ouve o nosso podcast que tá sempre incrível. Bom, vamos lá galera! A curadoria tem um recado. Salve o capitão! A curadoria Sanji Monstro se despede com esse último SBLU S de janeiro. Espero que tenham gostado das perguntas que selecionamos durante o mês. Foi um mês excelente. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Nós passamos o nosso propósito pra curadoria de fevereiro e desejamos boa sorte. Aproveitem o vídeo e venham pro QG. Curadoria Sanji Monstro é formada por Breno Rodrigues, Matheus Cosme e Vinícius Tocue. Trio monstro, vocês foram muito bons. Ó, perguntas do Twitter primeiro. O sobrevivente que morreu. Tem até título. Alô, capitão! Eu tava pensando no livro que o Kuma carrega. Creio que seja um compilado de todas as informações que ele reuniu sobre o século perdido. A outra hipótese, será que na verdade é uma espécie de bíblia? Uma religião que as pessoas do século perdido cultuavam? O que acha? Ó, tem o nome bíblia ali no livro do Kuma. Mas eu acho uma pergunta interessante. Porque parece óbvio. Só que pode ser apenas uma camuflagem. Não ter a capinha bíblia. E quando você vê tem um monte de informação. De roll de poneglyph e o caramba. Diga aí, véi. Pergunta bem boa, né? O que vocês acham que tem de conteúdo no livro do Kuma? É uma simples bíblia? Ou tem algum conteúdo ali disfarçado como se fosse uma bíblia? Kauan manda aqui. Seria possível a próxima evolução do Brook? A sua akumonomia absorver a energia vital ou a alma de um ser vivo? Ficando com uma aparência parecida com aquela versão dele ninja. Ou é mais possível que ele desperte o seu haki do armamento em um ano? Olha, Brook com haki do armamento eu acho meio viagem. Eu acho que ele pode de repente focar no despertar. Eu acho que tem alguns membros dos Mugiwaras que eles vão se especializar em apenas uma coisa. Beleza? Eu acredito que o Zoro pode despertar o haki do rei. O Sanji. Mas o Sanji depois do Zoro. E eu acredito que tipo... O Usopp ele já despertou o haki da observação. Ele não tem fruto. No caso o Brook tem fruto. Então o Brook ele de repente ele pode despertar o seu fruto, né? Será que o Soul King lá que ele demonstra quando tá lutando contra a Big Man, né? E ele derrota os homies dela. Sendo o predador natural dessa extensão do poder da Big Man. Será que aquilo eu despertar já? Vem algo mais aí. Ó. Kevin Santos. Manda aqui, ó. E aí, Capitão, tudo bem? Você acha que tem a possibilidade do Shanks aparecer em um ano? E que esse certo pirata que ele tinha mencionado pro Gorosei estivesse em um ano? Talvez isso traria o Shanks pra um ano. Quanto ano nessa tua pergunta, cara? Olha, a gente fez um vídeo incrível, modesta parte. Temos 18 minutos aí falando das novas revelações oficiais sobre o Shanks. Teorizamos bastante e respondemos perguntas do QG. Então vão ver esse vídeo. Beleza? E acho que tem uma possibilidade sim. Tá todo mundo se reunindo em um ano. Tipo, a Big Man foi pra um ano, não acredito que ela morreu. Ela vai participar aí do arco. Só temos que ver como é que vai ser a participação dela. Se ela já vai aparecer no próximo capítulo, etc. A galera que acompanha os spoilers já deve estar sabendo aí, né? Eu me guardo. Escolhi esperar. Porque eu faço a primeira leitura, né? Mas eu acho que esse certo pirata, ele pode estar em um ano e tem uma galera teorizando que possa ser o capitão dos piratas Rocks, do antigo bando do Kaido e da Big Man, e que seja o tal prisioneiro que tá lá na mesma prisão que o Rufi e o Kili. Rafael Souza também lá no Twitter. Fala, Caps, filho irmão, após ouvi-lo dizer sobre a possibilidade de um akumonomi de teletransporte, e fiquei pensando, por que não ser essa akumonomi do Dragon? Tendo em vista que ele consegue se locomover dos lugares em tempos curtos, tendo como exemplo a fuga deles de Baltic, eu ia citar exatamente esse exemplo, cara. Outro exemplo seria ele ter chegado tão rápido em Rogue Town. Tamo junto. Não, mas aí tão rápido a partir de onde? A gente não sabe onde o Dragon tava, ele chegou em Rogue Town pra salvar o Rufi, poderia ser que ele já estivesse ali. Mas além de estar em Rogue Town, como é que ele soube que o Rufi ia passar por aquele perrengue? Pra estar lá. Será que tem algum revolucionário reportando as coisas? Ó, teu filho tá se lascando aqui, vim! Aí o Dragon apareceu lá, né? Mas seria bem legal, né? Eu acho que o Oda, ele foge do comum. Muita gente achou que na época o Barba Branca teria o fruto da luz, ele tem a fruta do terremoto. Ele é o homem que abala o mundo. É bem literal, né? Porque ele tem o fruto do terremoto. E aí a luz ficou pro Kizaru. Ó, o Almirante. Não tem nada a ver. A luz era pra ser um fruto sagrado. O Oda foge de uns estereótipos, sabe? Então, possa ser. Posso ser. Que o Dragon tenha o fruto do teletransporte aí. Fábio Coutri Carino. Nunca mais apareceu aqui, cara. Estou com saudade de você. Fala, Matheus. Tudo sussa? O Killer poderia ser um dos seis astros mais fortes? Eu acho que o Killer não virou astro. Ele não tá, tipo, compactuando com o bando do Kaido Depois do que o Kaido fez com o seu capitão. O Kid tá lá preso, sendo torturado. Então, o Killer eu acredito que seja um cara leal. E ele não seria do bando do Kaido. Consequentemente, ele não seria um astro principal. Astros principais a gente tem aí os mais fortes. O D.S. Drake, o Basil Hawkins, o Page One, Provavelmente o Scratchman, a Pui, mas dois. Mas não creio que um desses dois seja aí o Killer. Beleza, ó? Já que ele não estava na prisão, ele pode ter fingido trair o Kid e formado uma aliança com o Kaido pra salvar a tripulação. Aí sim, aí fica bem pertinente as informações que eu tava dando aqui. E tal, né? A linha de pensamento, ó. E sendo um aliado, seria mais fácil tentar libertar o Kid. O que é que você acha? Caramba, seria louco. Mas você vê, pô, o Jack, ele é meio restolho, né? Perante os aliados de Rufy, tá? E o Inuarashi, o Necomamushi, que ainda podem mostrar suas formas Sulong. Então tem muito poder pra bater de frente já com as Calamidades. E esses seis astros principais aí... Caramba, velho. Eles podem ser derrotados fácil. Será que o Kaido vai ser derrotado fácil, galera? E o problema é evoluir pra uma outra coisa? De repente a gente tem um vilão secreto em um ano. Kaido Kai é o líder dos Piratas Rocks que tá aí, né? O cara detona o Kaido e a Big Man ao mesmo tempo. Imagina só, o arco pode se transformar, viu? Prestem atenção na narrativa do Oda. Perguntas da galera do QG agora. Esses queridos que contribuem com o meu trabalho financeiramente, através de padrinho, como membros também. Patreon, muito obrigado a vocês. Sempre. Marcos Moura. Fala, capitão em curadoria. E se In for irmão ou irmã do Shanks? E o respeita pelo fato do Shanks ser o próprio último poneglyph ou saber do seu paradeiro. E sabe do risco que Shanks representa pra ele, ela e o governo. E por isso, esse motivo, o Shanks consegue dialogar diretamente com os Gorossi. Cara, que massa que isso faz ponte. As teorias que a gente mandou no vídeo específico do Shanks, que eu falei mais cedo aqui nesse S-Blue S. Tem uma teoria que a gente pensa que o Shanks, ele possa não ser o Road Poneglyph, mas ele ter as informações do Road Poneglyph, que não existe. Os conhecimentos daquela quarta pedra são passados de geração em geração e hoje tá com o Shanks. O que poderia explicar, né? Tipo, não explica, mas seria uma dica do Oda. Ele ser ruivo, vermelho, Road e Poneglyph são vermelhos. Sabe? Então é uma pergunta massa. E tipo, mas ser irmã do Shanks já dificulta. Por quê? Eu penso que o In, ou a In, venha do século perdido. Como é que ela pode ser irmã do Shanks? A não ser que ele tenha vindo também. Será? Mas não, né? Quando o Shanks tava na tripulação do Roger, ele era bem novinho. Então eu não acho que ele seja irmão da In. Mas eu acho que ele possa ter as informações do Road Poneglyph que falta. E é louco, né? Porque por mais que a gente pense, 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 se é difícil encontrar uma resposta, uma solução pra essa charada aí de pô, como é que o Shanks tem esse respeito todo pelo Gorosei e consegue dialogar com eles? É simples diplomacia? O Shanks consegue ser político a esse ponto? Ou tem algo mais? Eu acho que tem algo mais, galera. O Shanks é uma peça muito importante no jogo. O cara sem Akuma no Mi tem a maior recompensa, pelo menos, entre os Yonkos. Foi revelado. A gente comentou isso no vídeo passado do Shanks. Então, ó, se liga nisso aí. E vejam esse vídeo. Francis Van Pinheiro. Salve, capitão! Você acha que a Bonnie possa ser filha do Barba Branca? Que teve procurando a sua comandomia pra salvar o pai da doença? Caramba, que doideira, véi. Será que ela pode ter um elo, assim, narrativo com o Eduardo e o Ibo, né? Não tô na filha dele, não, meu irmão. Eu que sou. Olha aí, ó. Ou ela poderia fazer até parte dos revolucionários, porque, se não me engano, o S-Blue S de número 64... Não, no caso, o S-B-S, né? Dos volumes encadernados de One Piece. Eu aponto pra lá, porque é onde estão meus volumes. Ó, se não me engano, no S-B-S de número 64, o Oda desenha ela quando criança, comendo muita comida e machucada. Será que ela poderia ter sido salva pelos revolucionários? Ou mais! Se ela tá comendo muita comida e machucada, ela pode ser da cidade natal do Barba Branca. A gente descobriu, através do Marco, né? Quando o Nekumamushi chega lá, que o Marco tá sendo médico nessa cidade, médico voluntário, mais médicos. E aí, a gente vê que a cidade é muito pobre, e o Barba Branca, ele roubava recursos como pirata pra ele conseguir sustentar a cidade. Então, Bonnie, ela pode ter nascido naquela cidade, ela talvez não tenha algum vínculo de sangue com o Barba Branca, tipo, filha dele, alguma coisa do tipo, mas ela pode ser muito grata ao Barba Branca, por tudo que ele já fez, por tudo que ele representou pra cidade. Diante do seu caminho de pirataria. Vê que curioso, véi. Seria massa, né? Como o Barba Branca influenciou pessoas ali na sua cidade, pro bem. Então, muito massa as perguntas, e queria saber como você responderia essas perguntas. Comenta aí! Deixa sua opinião nos comentários, dá like no vídeo se gostou, dá dislike se não gostou, e se inscreve no AllBlue, caso seja a tua primeira vez. Clica no sininho também, é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo AllBlue, e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos da obra. São cinco vídeos por semana quando tem capítulo, fora as teorias extras, hein? Esse mês de fevereiro tá regado. Vídeo de Shanks, vídeo dos dragões, o bicho vai pegar, galera. Fá, 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 check it out! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada! Tchau, 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 tchau!